Eu consigo conquistar três mulheres todo mês Eu consigo conquistar três mulheres todo mês Três mulheres todo mês, no ano são trinta e seis Trinta e seis é minha idade, vamos multiplicar Trinta e seis vezes trinta e seis, mil e duzentas e noventa e seis De mil duzentas baianas, trezentas penabucanas Noventa e cinco paulistas, mineiras pelo dialista Tive umas vinte gaúchas e uma paraibana Cariocas, umas sete centas, só no bairro de Copacabana Eu consigo conquistar três mulheres todo mês Três mulheres todo mês, no ano são trinta e seis Trinta e seis é minha idade, vamos multiplicar Trinta e seis vezes trinta e seis, mil e duzentas e noventa e seis Tive duzentas baianas, trezentas penabucanas Noventa e cinco paulistas, mineiras pelo dialista Tive umas vinte gaúchas e uma paraibana Cariocas, umas sete centas, só no bairro de Copacabana Pode falar meu bem, até chorar se quiser Mas o homem não pode viver somente com uma mulher Uma pra dentro de casa, outra pro meio da lua Uma pros dias de sol, outra pras noites de lua Uma é para o pensamento, a outra é para o coração Uma mulher de verdade, a outra é a inspiração Tá bom Pode falar meu bem, até chorar se quiser Mas o homem não pode viver somente com uma mulher Uma é pra dentro de casa, outra pro meio da rua Uma pros dias de sol, outra pras noites de lua Uma é para o pensamento, a outra é para o coração Uma mulher de verdade, a outra é a inspiração Tá bom